No Parque do Sabiá, o Mitri e Nacional, o Mitri pede pênalti nessa jogada aí, início de jogo, dentro da área, o árbitro não marca absolutamente nada. Tá aí, mais uma jogada, olha só, mais uma vez o time da casa pede pênalti, você vê que a falta existiu, mas ela foi fora da área. E o árbitro não marca absolutamente nada, fica a reclamação aí do time de Uberlândia. O Nacional chegando aí também, né, esse bom lance, olha só o lance aí que o Jonathan perdeu, hein, poderia ter sido o gol do Nacional no jogo. Agora o Leandro Diniz batendo, tabela ali boa do Nacional, chute e o goleiro da Unitri, Fernando. Defendendo, né, mais Nacional, Nacional com vontade aí nesse início de jogo, hein. O chute de fora da área e o goleiro Fernando acompanhando a saída pela linha de fundo. Mais Nacional do jogo, Nacional querendo o gol a qualquer custo, né. E aí uma boa jogada para o time da casa, cabeçada, a bola vai pela linha de fundo. Mais uma trama aí da Unitri, o Gleison acompanha a saída para fora. E o Nacional tentando o gol na primeira etapa, o goleiro Fernando saiu, ficou vendido, chute direto pela linha de fundo. Mais uma chance ali da Unitri, o goleiro Gleison mandando para esse canteio. Agora vamos para o segundo tempo, primeiro tempo ficou nisso aí, 0x0. Aí, o goleiro Gleison fazendo a defesa, ficou pedido de pênalti no lance, o árbitro não marca. Agora a bola alçada para a área e aparece ele, Thiago Pereira, fazendo o gol, primeiro gol da partida, aos 10 minutos aí do segundo tempo. A comemoração da equipe da Unitri, que durou pouco a alegria do time da casa, porque aí o árbitro marca pênalti em cima de Jonathan Reis. Penalidade a favor do Nacional. Vamos conferir mais uma vez o lance próprio de Jonathan Reis, bate aos 12 minutos, deixando tudo igual. Um para a Unitri, um também para o Nacional no Parque do Sabiá. Aí a comemoração do Jonathan Reis, fazendo o seu gol de pênalti. Mais o Unitri, o time da casa buscando o gol de empate. E o goleiro Gleison, uma muralha firme, fazendo a defesa. Aí, olha o Hudson, o gol que ele perdeu. Hudson bate, a bola chega ainda a tocar na trave e vai pela linha de fundo num bom momento para a Unitri. Pressão do time da casa querendo a vitória. O Nacional também chega nos contra-ataques. Fernando aí fazendo boa defesa. De novo, olha o Nassa, que chance teve o Nacional aí, hein? Finalzinho do jogo. A Unitri pressiona, buscando o gol a qualquer custo no Parque do Sabiá. E ele chega no finalzinho. Finalzinho. Aos 46 minutos, Thiago Pereira bate e faz para a Unitri. Final no Parque do Sabiá. A Unitri vence o Nacional pelo placar de 2, tentos a 1. Tá aí! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti